Vamos ver mais um videozinho Quando os brasileiros querem uma... Estão a dizer, andam a dizer Que o pessoal anda a pegar palavras do Brasil E as anda a aplicar no português E eu quero ver este video Porque acham que isso é verdade, chato? Acham que isso é verdade? Quando os brasileiros querem uma água gelada Eles procuram na geladeira Já os portugueses... Mas geladeira faz sentido Vamos lá, geladeira faz sentido Onde é que eu guardo o gelo? Na geladeira ou no congelador? Os dois fazem sentido, bro Os dois, mano, não me fodam, mano Geladeira ou congelador é igual Dizem que essa garrafa está dentro de um frigorífico Onde é que nós sacámos o frigorífico? Vamos ser sinceros, chato Sacámos o frigorífico de onde, bro? Frigorífico porque o... 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 O frio... O frio... Fica no frio... Frio-gurífico Então... E o... O gurífico vem de onde, pessoal? Fridge Ah, só se vier do fridge Pode ver do fridge Eu não guardo o gelo no frigorífico E aqui, ah, eu guardo o gelo no congelador Quer dizer, congeladeira Uma palavra que tem um sentido um pouco diferente no Brasil Mas essas distinções estão começando a desaparecer para alguns portugueses Hoje, crianças estão falando grama em vez de relva E preferindo dica no lugar de sugestão Elas estariam... Dica e sugestão, acho que é uma merda Não é assim tão diferente Frigorífico é um mole à toa É uma beca Adotando palavras mais comuns no Brasil Por causa de youtubers e tiktokers Caralho, do Felipe Neto começou... Estás a ver? Eu sabia O que tem sido visto por alguns portugueses como uma ameaça ao falar lusitano Eu sou Julia Brown, repórter da BBC News Brasil em Londres E nesse vídeo eu falo sobre a influência brasileira... Dica e sugestão, acho que são os dois... ...no português europeu E até onde essa tendência pode provocar mudanças mais a longo prazo em Portugal Atualmente, cerca de 400 mil brasileiros vivem legalmente em Portugal Caralho, 400 mil já? Ah, foda-se Em 5 anos, o aumento da imigração brasileira foi de 369% Isso é 10% caralho Caralho, já somos 10% do Brasil aqui? Mas a influência da antiga colônia no linguajar lusitano vem de antes É uma tendência que começou na década de 1970 Dica e Brasil? Com a chegada das novelas do Brasil a Portugal É menos de 5%, até imagina, Portugal tem razão, são 5% Tem razão, estou a alagar Sabem que matemática não é o meu forte Aliás, nada é o meu forte A única cena que é forte é o meu apetite Olha, mas eu não me importo já Há muita gente que se importa com o pessoal brasileiro Não me importo, de todo, mano, de todo Canela, inspirada na obra de Jorge Amado e exibida em Portugal em 1977 Popularizou pronúncias e expressões brasileiras Como, por exemplo, Moço Bonito Mas hoje os principais responsáveis Mas um bom moço, tipo, imagina, é um bom moço, é um bom rapaz Isso sempre existiu Inserir os brasileirismos no dia a dia de Portugal São nomes como Lucas e Felipe Neto Dois youtubers brasileiros muito populares por lá Eu conversei com pais e professores portugueses Que dizem que o uso de expressões e palavras brasileiras Por crianças e adolescentes é cada vez mais evidente E temos um carro Grande Paula Paula, Paula, speak the facts Paula, speak the facts Tens Paula no nome Numa das turmas em que um menino fala brasileiro e ele é português Não tem nenhum familiar brasileiro E agora há a perceber Isso pode acontecer Porque estar a consumir o conteúdo do Brasil Tipo, acaba por usar algumas expressões Mas eu, por exemplo, olha Eu cresci a ver conteúdo inglês, mano Por isso é que falo mais inglês Mas isso é... não acho que isso seja necessariamente mau, mau, mau Vamos falar com ele assim mais à parte Se calhar identifica-se mais, mas não era não Ele acho que fica sem supervisão até grandes altas horas da noite A ver vídeos um atrás do outro, um atrás do outro Vocês acham isso preocupante, chato? Por acaso, isso é um bom debate É uma cena ficha até para debater Acham que uma criança portuguesa começar a usar expressões do Brasil é mau? Acham que é mau? Completamente? Então, achariam igualmente mau uma criança portuguesa começar a usar expressões inglesas Expressões francesas Expressões alemãs Expressões... também, então Mas é uma merda Como assim depende? Não, chato, mas vocês não podem dizer que a criança falar português do Brasil é errado Mas falar inglês já não é Como é que é diferente? Porque é uma língua diferente Então, imagina A cena, o português do Brasil também tem expressões diferentes do português de Portugal Claro que estamos a falar, imagina Não é uma língua diferente São expressões diferentes Mas acaba por ser uma cena O inglês é útil Mas imagina, se calhar a criança consegue-se expressar melhor Ao usar palavras que para ela fazem mais sentido Olha, por exemplo, quando escrevo Eu percebo que se calhar, tipo, estar a comparar linguagem, um idioma, as expressões Ou... não é exatamente o mesmo Mas roça uma beca, né? É a segunda mais falada no mundo Português ou inglês É grave quando sabem falar melhor brasileiro do que português Ah pá, eu entendo Eu entendo, tipo, porque isso pode ser um sinal para que a nossa língua se comece a perder E do nada, tipo, na Europa o português de Portugal se perca E fique tudo português do Brasil É esse o medo que o pessoal, sinto eu, que tem? É isso? É essa a cena? Tem medo, tipo, que o português de Portugal se perca? Eu compreendo, já, eu compreendo Eu compreendo um bocado isso É... percebo que... é tentar preservar um bocado a nossa cultura também A nossa... consigo compreender os dois lados Não julgo a criança que acaba por falar, né? Português do Brasil Já, mas se calhar com alguma supervisão Mas não ensinar que é errado Não ensinar que é errado Porque não é errado Eu também uso... acho que todos nós usamos expressões O pessoal do Brasil deve usar expressões portuguesas Às vezes, como nós usamos expressões do Brasil Acho que isso não é errado Agora, se calhar tornar isso o teu vocabulário completo Acho que sim, pode ser um bocado preocupante Não acho que seja 100% errado Por causa da multiculturalidade Sim, pode ser Mas acaba por perder também muitos valores E tradições portuguesas Entendes-se se isso começar a acontecer com muita frequência Nós mostramos inglês Brasil Quem se sente incomodado faça o controle parental Como deveria fazer desde sempre Também é verdade Deslogar os pais Sim, sim Começa na família, claro Mas se os pais não veem problemas nisso E é a criança deles Isto é um debate bué Nós podemos estar aqui a falar bué da tempo Sobre isto Porque acho que ambos os pontos de vista Têm pontos válidos Ou seja, claro que têm pontos inválidos Mas têm pontos válidos também Que é tipo A criança é dos pais Se os pais não se importam Que a criança fale E use aquelas expressões Porque é que eu Tenho que me importar Se não tem nada a ver comigo O que é que pode ter a ver Com a minha língua Com a minha língua E com o meu idioma Mas última No final Tipo A criança é deles Eles é que sabem como educar a criança Digo eu Má educação Sim, falta de supervisão Talvez Filho que é português Não quer deixar a sua cultura morrer True Isto também Se calhar não lhe ensinam valores Portugueses o suficiente E não lhe enriquecem a cultura portuguesa Não lhe levam a passear Não levam a visitar os nossos castelos A visitar as nossas cenas E a aprender sobre a nossa cultura E se calhar a criança Acaba por aprender mais Sobre a cultura do Brasil Do que a de Portugal Eu acho que isso Não é que esteja Errado de mal Mas é tipo Não, acho que a criança Deve aprender os dois Mas deve saber identificar Qual é que é o dela E de onde é que ela vem E a cultura do Brasil Que também Acaba por ser um bocado a nossa Nós partilhamos um bocado Essa cultura Mas cada um tem os seus pilares Paulo o filósofo Não, estou a falar convosco Estou a falar Sei lá Crianças de 3 anos Foram preciso Já andam de móvel na mão E isso é verdade A cena dos telemóveis É muito cedo Eu também acho que é muito cedo O TikTok e as dancinhas Yeah man Isso é verdade Toda aquela miúda Com 19 anos Já estava a dançar-se toda No funk e não sei o que Ou tipo Dissendo que funk É uma dança super sexual Tipo o twerk Portanto o twerk Também é tudo isso Acho que não é fixe Tipo o pessoal mais novo Aprender isso Porque eu tenho Bada medo Que as DSTs E tudo mais Comecem tipo A subir de uma forma drástica Nesta próxima geração Porque o pessoal Só pensa em fuder Sempre foi assim Só que hoje o pessoal Está muito mais Bro Mais wild man O pessoal está muito mais wild Se calhar sou eu que estou a ficar velho Se calhar sou eu que estou a ficar velho E começo a pensar E o futuro E os jovens E as crianças Conservador És um velho conservador Eu não julgo Eu não julgo Atenção Preocupe-me É diferente Acho que toda a gente deve ser livre Dança como quiseres Faz como quiseres Mas acho que também Tens de ter sempre cuidado Tipo que há caminhos Que te vão levar a cenas Perigosas Estás a ver Eu não quero soar velhos A ti tipo Que não Porque mano Eu também já fui Já fui novo Também Já cometi as minhas loucuras Já fiz essas cenas Mas por exemplo Olha Eu em alguns aspectos Fui descuidado E se pudesse voltar atrás Se calhar tinha mais cuidado Em alguns aspectos Estás a ver Por exemplo Estava com Se calhar uma menina Que não tomava a pílula E estava-me a cagar Por exemplo Percebem tipo Cenas assim Que acho que O pessoal deve ser educado E deve pensar nessas cenas Entendem? Já fui novo É agora sou velho Há que pensar sempre Nesse tipo de cenas Que nós não somos invencíveis Cenas de adolescente Que bate a toda a gente Quando fores mais velho Pensas que se calhar Não devias ter feito certas cenas Isso vai ter sempre Alguns arrependimentos Certo? Mas pronto Se eu puder também Dizer ao pessoal mais novo Olha Divirtam-se Imagina Não vou incentivar A fumar ganja E a foder E etc Está a dizer Porque não quero Ser alguém que ativa isso Mas não vou julgar Como é óbvio Agora digo Se o forem fazer Tenham só cuidado É só isso Acho que isso é o certo a fazer Porque ninguém deve ditar O que é que as outras pessoas Devem fazer na sua vida Mas já está Vamos continuar a ver E como quase não há Comunicação com os pais Quase não corrigem os filhos Na oralidade Nem os ouvem quase falar A professora Diz-se que ela não ouve os pais Porque está lá do telemóvel Desculpa Nem tem que voltar atrás Ver vídeos Um atrás do outro Um atrás do outro E como quase não há Comunicação com os pais Quase não corrigem os filhos Na oralidade Isto sim É isto que eu concordo Ou seja Mas e se os pais estão A negligenciar um bocado o filho Se for assim Acho que até acaba Não cai sobre Não é tipo negligência É negligência Tu não falares com o teu filho E não Sei lá Não cai sobre uma beca de negligência Estás a negligenciar o teu filho Nem os ouvem quase falar A professora de inglês Tereza de Gruiter Também Houve cada vez mais expressões brasileiras Entre seus alunos Nós usamos muito a palavra giro Quando queremos falar de uma coisa que achamos que é engraçada Ou quando queremos ir dar uma volta Também Vamos dar um giro Vamos dar um giro Tipo também Olha Vamos dar um giro Interessante É giro A palavra giro Deixou quase ser utilizada Hoje em dia Utiliza-se mais É bonitinho É claro que nem todos os portugueses estão pegando esse jeitinho brasileiro Mas linguistas têm observado mais e mais exemplos de brasileirismos no dia a dia Se relva vira grama e frigorífico vira geladeira Auto carro vira ônibus Rebuçado vira bala Risca vira listra Bala acho que não Risca vira listra Listra e pessoa vira cara Algumas expressões muito típicas do nosso português brasileiro também se tornaram mais comuns Como bagunça, fofoca e curtir Espera aí mas fofoca Não fofoca não é do português? De Portugal? Fofoca? Conta-me as fofocas Tipo as Os dramas Os cuscovelhices Cuscovelhices E ah não fofoca É cuscovelhice Em português Vamos ser sinceras Cuscovelhice Mano que merda de palavra mano Que palavra estranha É uma cena com Agasalha-te Olha Desagasalha-te Não andes desagasalhado Não andes desagasalhado O que é que Alguém tirou o desagasalhado Do cu mano Extremeliques Boatos E há boatos Português tem palavras estranhas também Cusquice E há cusco Cusquice Em termos de construções Os linguistas também observam cada vez mais O uso da expressão Será que Para introduzir uma pergunta A expressão Será que Estar afim Para falar de algo Que Ah já estou afim Já ouvi bastantes vezes Não estou afim Já ouvi O uso de demais Para expressar intensidade E o uso da expressão E aí Quando se está contando uma história Isso sem contar Algumas gírias E palavrões usados Com naturalidade no Brasil Mas que assustam Muitos em Portugal Ouvi uma mentiria Agora há pouco tempo Alguém que me dizia Tô puta da vida Tô puta da vida E Pelo que eu percebi Que ela queria dizer Era que estava Não sei Não estava Estava furiosa Com a vida Entre nós a palavra Calão É uma prostituta Mas acho que no Brasil também Tipo Seu filha da puta Tipo Acho que funciona Só que eu acho que eles Usam de formas diferentes Tipo É a mesma cena Sei lá Que nós dizermos Por exemplo Merda para nós Não é dos palavrões Mais Graves Tipo Merda Essa merda aí Tipo Não é Merda quase já se torna Tipo Essa cena Essa cena aí Tipo Já nem é tão Usam rapariga Ok É uma coisa Que não Não se diz Outra coisa que parece ser Influência brasileira É engolir o artigo Eu explico melhor Engolir o artigo Na tradição europeia O comum seria dizer coisas como A minha casa Vou te dar o meu endereço A minha vida Já no português brasileiro A gente costuma falar simplesmente Minha casa Vou te dar meu endereço E minha vida E aos poucos Isso parece estar pegando lá em Portugal Mas segundo os especialistas Com quem eu conversei Alguns aspectos muito apontados Como brasileirismos Na verdade Já existiam na língua de Camões Um deles é o gerúndio Que na verdade Era muito utilizado em Portugal Antigamente O gerúndio É a forma mais antiga Até o século XIX Ninguém dizia Estou a passear Ou estou a dar uma entrevista À Júlia Não Estou dando uma entrevista À Júlia Ah já Nós antigamente usávamos isso Já estou dando E o Pois era Pois era Usava-se o é isto E para minha avó Às vezes ainda falava assim Portanto Essa é a forma antiga Do português O próprio uso do você Visto como um brasileirismo Estou dando uma entrevista Registrada em Portugal Desde o século XIV Hoje Muitos linguistas Classificam o você Como O você era a vossa mercê Caralho Mas eu não me lembro De dar isto em português Um meio do caminho Entre o senhor ou a senhora E o tu Em termos de formalidade Mas alguns portugueses Consideram que o você É rude E inferioriza a pessoa Com que se está falando Depende do tom Acho que Depende do tom Ah você acha Que você Você deve Mas é pensar Porque Depende do tom Agora tipo Olha acho que você Não sabe Você não sabe o caminho Eu digo-lhe Tipo Mas acho que Você Não é assim tão Dizem que você Exato Você Tipo é Forma de Educada De falar para as pessoas É por respeito É uma marca É uma marca Um bocadinho Desrespeitosa Por parte De um falante culto Como eu sou Se eu tratasse um aluno Por exemplo Por você Bom o fato é que Essa influência Depende do tom É o tom Os todos não curtem Ok A influência brasileira Ainda que limitada Já gerou muitas reações Dos portugueses Durante a pandemia Quando as crianças E adolescentes Passavam mais tempo Em frente às telas Jornais noticiaram Com preocupação O fato dos portugueses Estarem falando brasileiro Vira e mexe Páginas anti-imigração Nas redes sociais Também fazem denúncias De Exato de trens Só que trens Existem em Portugal também Eu acho que trens São comboios Mais pequenininhos Não é Eu vi isto Isto viralizou Bué Mas trens Existem em Portugal também Brasileirismos Flagrados pelo país Muitas vezes Com um tom Bastante xenofóbico Mas a verdade É que linguistas E pesquisadores Do tema Não estão muito Preocupados Com mudanças profundas No português europeu Eles dizem Que novas expressões Palavras E estrangeirismos Surgem e desaparecem Nas línguas O tempo todo E como esse fenômeno É relativamente novo Quando comparado A história da língua Mudanças permanentes Especialmente na gramática Não devem acontecer Por enquanto Portanto São exemplos Esparços De crianças Que deixam Sair uma palavra Que ouviram No Youtube Mas No Youtube No Youtube Fernandinho No Youtube De maneira nenhuma As crianças portuguesas Passaram a falar brasileiro Não É uma maneira alarmista De dizer as coisas A professora Graça Rio Torto Da Universidade de Coimbra Concorda Nunca Um linguista Não esperaria Que em tão pouco tempo E um conjunto Não tão significativo Assim De falantes Pudesse ter Uma influência Decisiva Sobre a língua É uma moda Que como outra qualquer É circunscrita no tempo E mesmo entre os linguistas Não portugueses A ideia que predomina É de que a influência brasileira Tem um limite Ele é espanhol As pessoas são corrigidas Na escola Enfim Redações E até hoje Espanis Esse tipo de norma Não se consolidou aqui Pois é Maria Porque essas coisas Não são tão fáceis De transformar Assim E depois Porque ainda existe Um certo preconceito Há várias questões Há questões identitárias De reconhecimento Da própria variedade Lealdade linguística Isso concordo Concordo Então aquilo que se reconhece Claramente como brasileiro É possível Que continue Despertando Uma certa oposição Das pessoas Tem inclusive Quem defenda Que as variantes Faladas em Portugal E no Brasil Estão tão distantes Que já chegou a hora De falar em duas línguas diferentes Mas em termos linguísticos Não tem um critério Para dizer em que momento Duas variantes Se tornam línguas distintas Muitas vezes Isso é mais uma questão política E com isso eu fico por aqui Fique de olho No nosso canal No Youtube Nas redes sociais Em BBC Brasil Isto é um tema Bem interessante Eu gosto deste tema Porque eu defendo Não é defendo Mas eu acho que Devemos falar um bocadinho De tudo E devemos saber E o que é que significa Ainda mais Visto que partilhamos A língua portuguesa Com o Brasil Eu acho super interessante Nós também sabermos O que é que eles Há palavras que eu não sei Por exemplo Isopor Eu não saberia Que era Esferovite Acho que é isso Se não fosse procurar Eu acho que isso também Devia ser Ensinado De certa forma Tipo O português do Brasil Devia ser ensinado Assim como se calhar O português de Portugal Também poderia ser ensinado No Brasil Ou seja Para aprendermos melhor Porque são variações Eu adorava ter Aprendido crioulo Por exemplo Gostava mesmo Porque são Como é que se diz É variações Não sei se é variações São sub Como é que se diz Qual é que é a palavra Que eu estou à procura Chato Variantes É isso Variantes Dialetos Eu gostava De aprender Porque vem da nossa língua Acaba por vir Da forma como nós falamos Ou seja Tem a ver connosco também Querendo ou não Percebem Mano Acho isso super curioso Tipo De onde é que veio Estás a ver Acho curioso Não acho que Seja uma ameaça Mas entendo que possa Causar alguns problemas Tipo No vocabulário De algumas pessoas Que podem depois Efetivamente Não é renunciar Consciente Mas renunciar Involuntariamente A língua materna Estás a ver Tipo Ou pelo menos As expressões maternas Mas é um tema É um tema bem fixe É um tema que eu gosto muito De Gostei deste vídeo E foi fixe Informou Man Olha informou Muito fixe Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho